E aí, galerinha, beleza? MC Negão na área. Hoje o tema é trânsito. O Campo Grandense, ele dirige bem ou não? Ele é barbeiro ou não? Estamos aqui no Auto Escola, vamos falar com Humberto, o instrutor Humberto. Me fala um negócio, Campo Grandense, ele dirige bem? Fala a verdade. Dirige sim. Campo Grandense é um ótimo condutor, o que acaba afetando um pouco é o trânsito, né? Na verdade, o trânsito hoje em dia está um pouco sobrecarregado e acaba o pessoal não dando seta ou invadindo a preferencial. A gente está vendo tanto acidente aí, mas é um pouquinho irresponsabilidade do condutor e um pouquinho também trânsito aí. Vamos dar um rolê no centro para saber como é que dá? Bora lá, bora lá, bora lá. Vem que a Max vai dar um rolê agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vem que a Max vai dar um rolê agora. Coloca o cinto aí, né, Galo? Coloca o cinto aí. Sem cinto não tem como sair com o carro aí. Ah, então fazer o que é um bora, né? Humberto. A seta, a famosa seta. Para que serve e como que funciona? Seta. A gente usa ela diariamente e sem ela não tem como estar conduzindo o veículo aí no trânsito, né? Um exemplo aqui, a gente vai virar a próxima e fazer uma conversão aqui na Fonspena. Correto, olhei retrovisor, não veio ninguém, acionei a seta. Vou mudar de faixa. Coisa que quase ninguém faz, né? Campo Grandense, ele dirige bem? Fala a verdade. Dirige sim. Às vezes eu aciono a seta aqui como agora, a pessoa que está vindo atrás, ele não consegue segurar o carro. Acelera o carro para estar não dando passagem para a gente, na verdade, né? O legal seria o quê? A pessoa gerar uma gentileza ali, segurar um pouquinho o veículo, já que eu vou estar passando, e esperar eu entrar na faixa. E gentileza gera gentileza, né? Com certeza. Faixa de pedestre, é verdade ou mito? A pessoa pisou na faixa, tem que parar o trânsito, igual aqui, pegamos esse frago. Um exemplo aqui, o cidadão está passando ali, né? O pedestre, né? O semáforo para a gente está fechado. Se não tivesse uma sinalização semafórica, igual tem ali atrás, né? Seria o correto parar o veículo, né? E esperar o pedestre passar. Ele tem preferência, se torna uma parte frágil do trânsito, né? Então, o correto é o condutor estar parando e esperando ele passar. Olha ali, um flaga aqui, ó. O correto é parar, esperar ele passar, né? Só que poderia, né, olhar para os lados. Às vezes você nota que o pedestre não olha para o lado. Já olha para o lado, quem está passando é o ponte, se fica de carrozada, a porrada... É, meu tio já metia a mão na buzina e falava... Ah, sai da frente aí, mano! Ah! A buzina a gente não recomenda estar usando, só em situação de emergência, né? Caralho! Agora me fala um negócio, por que as pessoas ficam tão geladas no dia... Que ele senta aqui nesse banquinho do lado do estruturador e o TN começa a tremer, passa mal? Olha, é nervosismo puro isso daí. Não tem contato, vem uma pessoa diferente no veículo, a pessoa acaba tremendo ali, né? Treme, 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 treme e se parar... A perna fica parecendo a varinha verde. Vai, não para não! Treme, 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 treme até o chão... Salve, salve, galera! Media Max na área! Diretamente do centro de Campo Grande, precisamente, Avenida Calógeras, com a Avenida Afonso Pena. E estamos aqui no relógio da 14 de julho... É isso aí? Como que o relógio da 14 de julho vai estar aqui na Calógeras? O que ele está fazendo aqui, Marquinhos? Sei lá, às vezes cansou de ficar na 14 de julho, vem para cá. Deve de ser, então. Bora lá! Queremos saber os motoristas aqui de Campo Grande se dirigem bem, eu vou falar com o meu amigo motoqueiro aqui, ó... Amigão, lá do Media Max, o motorista de Campo Grande, ele dirige bem os motoqueiros também? Ah, dirige, né, cara? Não dá umas fechadas por aí, não? Não dá umas fechadas em ninguém, não? Ah, sempre tem um, mas faz parte, né? Dirige bem ou não? Não Por que você fala isso, moça? Porque sim Hã? Porque sim Porque sim, Zequinha! Porque sim, não é resposta Rehabilitação há muito tempo já ou não? Não Tchau Vamos entrevistar essa senhora aqui, loira Minha amiga Campo Grande, dirige bem ou não em Campo Grande? Dirijo Dirijo, sim? Então os motoristas estão de parabéns? Não Tem o preconceito das mulheres, né, mas... Tem muito ano barbeiro também Péssimo Por que a senhora fala isso? É horrível isso Horrível 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 Horroroso Um espanto Me faz mal Não respeita as leis do trânsito Não é só Campo Grande Por que, senhora? Aí, o segredito aqui, ó Pare, pare, pare Pare Liberta o meu morar Onde é que você tá? É, às vezes tem uns apressadinhos Às vezes tem outros que é mais tranquilo E assim vai indo É, muita tensão Porque é perigoso É bastante perigoso Eu já acidentei uma vez Mas faz muito tempo Graças a Deus Agora faz tempo que não acontece nada comigo Vamos encerrando por aqui Mídia Max no centro da cidade Não é uma caroninha até ali? Bora de missa Lembrar os tempos de Camapô Dá pra ir sentar ou não? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai